Música Querido povo de Deus, vamos juntos rezar o Terço da Santa Echagas, aqui direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na Capela do Santíssimo, com Jesus Eucarístico exposto. Convido você a colocar as suas intenções nessa segunda-feira, começando a semana, colocando-nos diante do Senhor, o Senhor das Santas Echagas, que escondido está na Santa Eucaristia. Filhos queridos, convido você a ligar 0-OPERADORA-41-3221-6060 e fazer os seus pedidos de oração. Também pode entrar no site e no Fale Conosco, fazer o seu pedido de oração. Queridos filhos e filhas, vamos juntos iniciar, colocando-nos de joelhos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso de latos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, crente misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, crente piedade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, nos ofereimos presentes, cobrindo-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério, do terço das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nós contemplamos Jesus, que perdoa a mulher adúltera. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério, puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres, que dizes tu a isso? Como eles insistissem, Ergueu-se e lhes disse, Quem de vós estiver sem pecado, seja primeiro a atirar uma pedra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho, com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Jesus lhe disse então, Nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos, a partir dessa imagem bíblica, oferecer esta primeira dezena do Terço das Santas Chagas em favor dos casais. Rezemos por todos os casais. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para cuidarás de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Chamados somos a rezar, meditar. No segundo mistério do Terço das Santas Chagas, Jesus se oferece como água viva. Aquela samaritana lhe disse, sendo tu judeu, como podes pedir a mim de beber que sou samaritana? Respondeu-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus. É tu quem me diria, dá-me de beber. Certamente lhes pediria tu mesmo e ele te daria uma água viva. Todo aquele que beber desta água, continuou Jesus, tornará a ter sede. Mas o que bebe da água que eu lhe der, jamais terá sede. Queridos filhos, filhas, nesse Terço das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico, vamos rezar na intenção de todos os que sofrem com a depressão. E se você tiver alguém, ou você estiver com depressão, ofereça os frutos deste segundo mistério do Terço das Santas Chagas. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a graça de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vossa Santa Estrada, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vossa Santa Estrada, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vossa Santa Estrada, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vossa Santa Estrada, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vossa Santa Estrada, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vossa Santa Estrada, meu Jesus, perdão e misericórdia. Somos chamados, no terceiro mistério, do terço das Santas Chagas, a contemplar Jesus consola a irmã de Lázaro. Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei também agora, que tudo que pedir diz adeus, Deus to concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta, sei que há de ressuscitar no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cresisto? Marta respondeu, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir a este mundo. Como fruto deste terceiro mistério do terço das Santas Chagas, eu os convido a rezarmos por todos os que estão sofrendo a perda de um ente querido. E digo mais, estando praticamente no meio do terço, mande os seus pedidos de oração. Agora, 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60, fale com os nossos atendentes, ainda é tempo de pedir as orações. Rezando por todos os que sofrem e estão no luto da perda de um ente querido, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para a cura de nossas ações. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. No quarto mistério do terço das Santas Chagas, contemplamos Jesus, que se manifesta como um bom pastor. Diz-se Jesus, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Neste quarto mistério do terço das Santas Chagas, Rezemos por todas as pessoas que são marginalizadas e abandonadas. Por todas as pessoas empobrecidas e excluídas. Rezemos nesta intenção, colocando aqueles que temos consciência e aqueles que nem consciência temos de sua exclusão. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a verdade de nossa salvação. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. meu jesus perdão e misericórdia meu jesus perdão e misericórdia no quinto mistério de hoje e rezemos e o terço das santas chagas contemplando jesus que perdoa um bom ladrão um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele se és o cristo salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós mas o outro repreendeu nem sequer temes a deus tu que sofres no mesmo suplício para nós isso é justo recebemos o que merecemos os nossos crimes mas este não fez mal algum e acrescentou jesus lembra-te de mim quando tiver desentrado no teu reino jesus respondeu em verdade em verdade te digo hoje mesmo estarás comigo no paraíso e como fruto e deste cristo que perdoa rezemos por todas as pessoas que sofrem transtornos de mente os problemas e com pânico problemas com e com ansiedade bipolaridade que todas as pessoas que são acometidos de algum transtorno mental afetivo psíquico recebam as graças e os frutos desta oração eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo meu jesus perdão e misericórdia 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 p.m. 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 p. p.m. p. p. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. 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 0N4. 0N4. 5N4. 5N4. 0N4. 0N4. 0N3. nos acolhe e nos abençoa. Queridos filhos e filhas, e vamos agora para a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas. E nós vamos para o segundo dia. Qual a sua intenção desta novena? Diga agora. E você pode pedir ligando 0 operadora 41 3221 6060. Deixe a sua intenção. Juntos, vamos para o segundo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do pau. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, neste segundo dia da novena, acompanhe esse testemunho de quem já recebeu uma graça. Minha filha, quando teve a neném, a gente não sabia que ela tinha um probleminha muito sério, que ela nasceu cardiopata e teve que fazer uma transposição das grandes veias artérias. Então, logo que nasceu, o médico já percebeu que ela não estava bem, ela foi transferida para a prudente, ficou na UTI e de lá eles também descobriram que realmente confirmou essa doença dela e foi transferida para São José do Rio Preto. Lá ela chegou quase morta, né, mas assim, com a graça de Deus e a intercessão de Jesus da Santa Chagas, ela foi feita a cirurgia, correu tudo bem, graças a Deus. Só que no decorrer ela continuou internada dois meses e nesse período ela teve um probleminha sério no rins, né, e também uma bactéria muito forte no qual o médico continuou o tratamento. Mas com as intercessões de Nossa Senhora e Jesus da Santa Chagas, graças a Deus ela saiu dessa, depois o médico tentando tirar a entubação dela e eles não estavam conseguindo e a gente sempre orando, intercedendo, pedindo a intercessão de Jesus da Santa Chagas e com a graça de Deus, quando foi no dia 7 de maio, de março, ela conseguiu ser desentubada. Permaneceu internada mais um mês, depois ela teve alta e graças a Deus hoje a minha neta Liz, ela já tem dois anos e sete meses, que a graça de Deus é uma criança super esperta, inteligente, que a gente, o povo nem reconhece assim que ela passou por tudo que ela passou de tão bem que ela está. Graça alcançada, graça testemunhada, toca o sino sacristão. Ah, meus irmãos e irmãs, a devoção da Santa Chagas é um presente de Deus para a obra evangelizar e para toda a igreja. Por isso, veja este material da obra evangelizar, é preciso. E eu os convido agora a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, que o seu poder age em toda parte, tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, hoje foi o segundo dia da novena. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.